3. Depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falou, dizendo, Pereça o dia em que nasci e a noite que se disse. Foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no para si as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens. 4. Espante-o tudo o que escurece o dia. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que estéreo seja aquela noite, e nela não entre voz de regozijo. Amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoam os dias, que são peritos em suscitar o Leviatã. As estrelas da alva se lhe escureçam. Espere ela em vão a luz, e não veja as pálpebras da manhã. Porquanto não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos a aflição. Por que não morri ao nascer? Por que não espirei a ouvir a luz? Por que me receberam os joelhos, e por que os seios, para que eu mamasse? Pois agora eu estaria deitado e quieto. Teria dormido e estaria em repouso, com os reis e conselheiros da terra, que reedificavam ruínas para si, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata? Ou, como aborto oculto, eu não teria existido, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os ímpios cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos descansam juntos, e não ouvem a voz do exator. O pequeno e o grande ali estão, e o servo está livre de seu Senhor. Por que se concede luz ao aflito, e vida aos amargurados de alma, que anelam pela morte sem que ela venha, e cavam em procura dela mais do que de tesouros escondidos, que muitos se regozijam e exultam, quando acham a sepultura? Sim, por que se concede luz ao homem cujo caminho está escondido, e a quem Deus cercou de todos os lados? Pois em lugar de meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho repouso, nem sossego, nem descanso, mas vem a perturbação. Jó 4 Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse, Se alguém tentar falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos, e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que cambaleavam, e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas, e, tocando-te a ti, te desanimas. Porventura não está tua confiança no teu temor de Deus, e a tua esperança na integridade dos teus caminhos? Lembra-te agora disto. Qual o inocente que jamais pereceu, e onde foram os retos destruídos? Conforme tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Pelo sopro de Deus perecem, e pela rajada da sua ira são consumidos. Cessa o rugido do leão, e a voz do leão feroz. Os dentes dos leõezinhos se quebram. Perece o leão velho por falta de presa, e os filhotes da leoa andam dispersos. Ora, uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos nascidos de visões noturnas, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o tremor, que fizeram estremecer todos os meus ossos. Então o espírito passou por diante de mim. Arrepiaram-se os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não pude discernir a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio, então ouvi uma voz que dizia, Pode o homem mortal ser justo diante de Deus? Pode o varão ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e até a seus anjos atribui loucura. Quanto mais aos que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados pela traça. Entre a manhã e a tarde são destruídos. Perecem para sempre sem que disso se faça caso. Se dentro deles é arrancada a corda da sua tenda, porventura não morrem, e isso sem atingir a sabedoria? Jó 5 Chama agora. Há alguém que te responda. E a qual dentre os entes santos te dirigirás? Pois a dor destrói o louco, e a inveja mata o tolo. Bem vi eu, o louco, lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da segurança, e são pisados nas portas, e não há quem os livre. A sua messia é devorada pelo faminto, que até dentre os espinhos atira, e o laço abre as falses para a fazenda deles. Porque a aflição não procede do pó, nem a tribulação brota da terra. Mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima. Mas quanto a mim eu buscaria a Deus, e a Deus entregaria a minha causa, o qual faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas sem número. Ele derrama a chuva sobre a terra, e envia águas sobre os campos. Ele põe num lugar alto os abatidos, e os que choram são exaltados à segurança. Ele frustra as maquinações dos astutos, de modo que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam às apalpadelas, como de noite. Mas Deus livra o necessitado da espada da boca deles, e da mão do poderoso. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso, pois Ele faz a ferida, e Ele mesmo a liga. Ele fere, e as suas mãos curam. Em seis angústias te livrará, e em sete o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando chegar. Da assolação e da fome te rirás, e dos animais da terra não terás medo. Pois até as pedras do campo terás a tua aliança, e as feras do campo estarão em paz contigo. Saberás que a tua tenda está em paz. Visitarás o teu rebanho, e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Em boa velhice irás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isso já o havemos inquirido, e assim o é. Ouve-o, e conhece-o para teu bem.